Oi galinha, e hoje vamos jogar Star Fox 64, então galinha vamos continuar a nossa parte, você lembra que a gente estava no planeta Coneia, e agora estamos indo para a superfície de fontina, então vamos lá Impressive Star Fox, now watch out for enemies in the asteroid field, I won't let you down sir Things are starting to heat up Quit thinking around We're heading into the asteroid Eita meu Deus Opa, desculpa, eita, ficou um desastre, droga, fiquei a pegar aquela coisinha porque queria Eu concordo Eita, emboscada Eu não tenho bomba, Pepe Meu Deus Opa, o robôzinho O que é que o galinha não O galinha, você ama no meu primeiro vídeo que eu disse que eu não joguei jogo por um tempo? Então não me lembro dos inimigos como que era, tá bom? Vou continuar Ah, sobressol Ah, sobressol Ah, pô, caia Ah, tá bom Nessa Não preciso, Pepe Tá bom Eita, preciso Eita, preciso Ah, não Eita, preciso Tchau, gente, caralho! Obrigado, Fox. De nada, Pepe. Eita! Eita, o que é que vai lá? O inimigo vem de trás! Eita, o que é que vai lá? Eita, o que é que vai lá? Eita, o que é que vai lá? Ah, chegou, meu Deus. Eu consegui mais escudos. Ah, obrigado! Eita, o que é que vai lá? O que é que vai lá? Ei, o que é que vai lá? Desculpa! Menino, tá arroz, obrigado. Deus, acho que dá isso, cara. Tá uma nave de lixo! Eita, o que é que vai lá? Eita, o que é que vai lá? Eita, o que é que vai lá? O que é isso? Mas o que? Eita, tem um lacer da cigana moti. Desculpa, desculpa. Pronto. Obrigado. Ah, de nada. Mas o que? Nunca? Você não é tão estúpido como você não. Eita! Eu não acredito que eu perdi essa cã! Desculpa, Jet, mas eu estou em uma急da. Bum! Missão cumprida. Ganha! Isso não tem não ainda não. Eu não acredito que eu perdi essa cã! 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 Tudo bem! Tudo bem! Ah, você está ficando melhor, Fox! Vamos continuar essa paz, Gai! Isso ainda não terminou, tá bom? Vamos continuar o jogo! O que é isso? Eita! Vamos ao menos para photographers, garotos. Muito bem! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! We are back! Boa, cara! Beleza! Boa, cara! Desculpa! Desculpa! Eita! Calma! Calma! Calma aí! Eu tenho um! Tente de ter cuidado de você, Pepe! Você sabe que você tem um ace! Desculpa! Ele está bem atrás! Opa! Você não está chegando lá, Ethan! Você é um homem! E está quase acionando, Pepe! O que é a grande ideia, Pepe? Desculpa, Pepe! Não percebi que você foi seu! O que é isso? Uma bomba na base? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os Andros são os irmãos para a te dar. Eita! Um tempo não vê! O que é o inimigo Andros é o meu inimigo! O que é isso? Eu ia muito do... Eu ia dar para ela... Aperto! Tô indo aí, Pepe. Aguenta aí firme, amigo. Nunca! Você não é tão forte como eu pensava. Mas vamos, é melhor você calcular o burdengue. Eu sinto que ele me olheu! Ei, Einstein, eu estou na sua parte! Desculpa! Gê, eu fui salvado por um fogo! Está acontecendo, amigo! Só falta o ovo. E é que ovo. Isso é só eu e mim, amigo! Cadê você? Aí está você! Eu não posso mover! Eu vou cuidar da bomba agora! Perfeito! Pulamos da bomba! Ganhar! Aqui foi por pouco! Meu Deus! Meu Deus! Isso aqui é tão difícil! Claro, acho que isso aqui já está funcionando, meu Deus! Pessoal, vamos sair de outro espaço! Vamos pôr o arro do espaço em 3, 2, 1, vamos nessa! Ganha! 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 Tenhamos aqui a minha gameplay de Star Force x in 4! Ganha! Ganha! Com a minha gameplay de Star Force x in 4! Amei! Então, ganha! Obrigado.